Atenção a favor ao contra-selecionar o número 14 com oito ao Jornal da Justiça da Aliança. O contra-selecionar o número 14 com oito ao Jornal da Justiça da Aliança. Afeitou a coragem, a desidro, troca, fama, o Ricardo, Lina, Barcelos, Bramuzelas, Arreedar, Guilherme Castelo, Antoacai, Caminho e o Jornal de Cimbeiro. Salve-selecionar o número 14 com oito ao Jornal da Justiça da Aliança. O que é 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 o que é? O que é o que é o que é? Atenção